Cadê o pideiro que tu vai, hein? Nem sei. Peraí, deixa eu largar essas coisas aqui. Vamos lá. Já tá claro. Tem que aproveitar agora. Pega a carne. Se eu quero saber onde é que tu tá? Tô aqui. Tô aqui no loadout. Ó. Eu vou largar no loadout aí. Tem duas... Pega três portas aqui. Eu vou largar metade das trepes. Ó. Largar um 70 fecha. Ó, larguei as trepes. Pega aí os portão. Dividimos. Pegar um voo. Não tem voo não. Peguei um voo. Pega dois. Peguei narcótico também. Peguei carne. Tá, com tocha. Ah, eu não fiz tocha. Eu peguei uma tocha. Aí ele faz. Vai levar. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Tá, tô com uma coisa. Tô com um pike. Tô com tudo. Sílix, pedra e madeira. Hum. Tô com carne. Tem que vir um piteiro pra mim. Que me aguente. Hum hum. Deixa eu ver o que level tu vai. 74. Eu acho que esse aqui é o level mais alto. Ah, tem 159 aqui também. Do último morso. Peguei esse aqui. Onde é que tá de peso. Tá, peguei tocha também. Tá aqui fora já? Tô, tô aqui. Tô aqui com o piteiro. Deixa eu ver. Não sei. Pera aí. Olha aqui. Tu viu a parte de cima aqui que eu tô fazendo? Não, deixa eu ver. Vai fazer uma obra de arte aí, cara. Bora, bora, bora. Vamos lá, vim. Cuida da estamina, tá? Tô tenta. Vocês estão indo com o piteiro que você perdeu o piteiro, tá beleza. É isso. Hum, não. Ele tá indo com o piteiro do tio Marcio ainda. Vai dar tudo certo. O tio Marcio não tá entrando mesmo? Que bola. Esse dia, domingo, ele tava aí e nem falou comigo. Sério? É, um fresco mesmo. Tava lá, fui lá. Fiquei aqui, quando veio, deslovou. Nem tchum pra mim. Maguei. Aqui tá gelado. Não deve ter visto assim. Tchum. Tem que botar a tocha na cela do piteiro, cara. Não adianta. Toma, tem que ser aí na tua mão mesmo, tocha. Dá pra pegar. Vocês querem como peludo pra fazer roupa de frio? Não. Deixa eu botar a tocha aqui, já. Eu tô atravessando o gelo aqui. Pera, rapaz. Falei tu? Não tô... Ah, tô te vendo. Tô atrás de ti, demônio. Aí, vamos ali, né? É nada. Vamos lá naquele cantão lá. O Kaiju tá com roupa de couro, mas roupa de couro não adianta nada. Não tanca muito, não. Vamos aqui reto, onde é que eu tô? Aqui, ó. Vai lá. Tu dá calma. Pra pegar a megateria aí, em cima mesmo. Aí, ó. Nessa pontinha aqui tem a Gentavis bom, cara. Ali tem uma. Ali tem uma já, aqui embaixo, eu vou ver aqui o level dela. Onde eu vou descer aqui? Level 50, gaúcho. Já sim. Uma e a outra 90. Já serve. E tem um Dente de Sabres, obrigado. Tem vários, tem vários. Tem três, tem mais lá na frente. Tem mais duas lá pra frente. Onde é que tu tá, demônio? Tô aqui embaixo, já. Na parte da... Eu tô na pedra aqui. Tá. Eu tô na pedra. Eu tô na pedra. Que pedra? Ó, o Livro já fica nervoso. Ah, ela é uma coruja, ó. Na frente lá. Ah, mas coruja não interessa. Duas? Só tem que pegar e puxar aqueles Dente de Sabres, não? Ó, dá, fica no bico aí. Eu vou botar aqui, ó. Vê se eu agro o Dente de Sabres. Eu acho que aquelas duas é coruja lá. A Gentavis tá agrada no Dente de Sabres. Tinha que ver se ele agrava em mim. Pra jogar ele na montanha. Abri, gaúcho. Abriu? Sai, deixa eu ver aqui. Tá, eu já vou puxar uma, então. Deixa eu ver aqui, pera aí. Se o Ptero sai. Deixa eu ver se o Dente... Sai, 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 sai. Olhando bem pra cima o Ptero sai. Tá, pera aí que eu vou puxar o Dente de Sabres pra barranca. Tá. Daí tu agra, Gentavis. Bota essas duas pra dentro da trap. Tô indo. E daí eu travo ali. Tô indo já. Entraram? O potencial de dar merda é entrar. Ih, já deu merda. Não dá pra sair. Fiquei preso. Dá sim, eu saí. Não, tô preso. Fiquei preso aqui. Pula, pensando em morrer. Eu queria tirar o Ptero daqui. Mas sai tu, depois a gente vê o Ptero. Consegue sair? Ah, caí no burajal, no barranco. Nossa, morre. Nossa, morre. Foi morto. Nossa, morre. Acontece tudo errado. Nossa, meu céu. Pula do Ptero, pula do Ptero pra te salvar. O Ptero virou farol. Aham. Morreu? Ah, vou derrubar. Vou apanhar do Timor. Tem que estar chegando. Tá, pega. O que tu queres? Sai daí, infeliz. Eu vou botar os bichos pra cá, o Cabeção. Um eu derrubei. Já mataram um aqui. Uma já foi? Uhum. Tá, os lobos foram. Tô pousando. Droga um saco de dormir aí. Pega aqui no Ptero. Qualquer coisa eu largo um aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Deu. Já botei também. Agora se morrer, já não tem problema. Tá, agora eu tenho que ir lá embaixo e pegar minhas coisas. Tá. A jantar já eram? Uhum. As duas morreram? Deixa eu ver. Ah, mas que lobo desgraçado, meu. Pior que eu acho que eu não vou nem conseguir me mexer aqui. Ah, mas que que tem de tanto peso aí? Ah, eslobo. Cara, não acredito que os lobos... Mataram as duas, a jantar. Mataram as duas. Depois de exagrar a minha e a perca, eu não vou conseguir pegar minhas coisas, cara. Deixa eu ver. Tem outro Storm Dragon? Eu tô perdendo vida aqui por causa do frio. Ah, sim. Tem outro Storm Dragon? Gaúcho, eu vou procurar uma jantar de boa graça. Calma aí, calma aí. Eu tô aqui com o vôo agora. Não, vai matar os todos, eu ver. Pior que eu acho que eles vão matar o Thorn Dragon. É, é, é. Pera, pera, pera. Por que tu largou o Thorn Dragon? Eu posso ter. Ah, e tem um porco? Não, é tu. Ah, obrigado. Não, pode deixar, pode deixar. Não, achei que era o porco por causa da luz vermelha. Sai daí, sai daí, tu vai morrer. Sai daí, tu vai morrer. Deixa, deixa, deixa ele pra mim. Tu largou um piteiro aqui? É, o meu. Tem mais lobos vindo, Gaúcho. Tá, tô matando esse aqui já. Tem mais um? Filho da mãe. Olha, eu sei que louco todo esse. Esse era só tu tomar uma jantar, né? Deu? Ah, mas sempre acontece isso. Deixa eu pegar meu farol agora. Tem que ver onde é que tá meu farol aqui. E tinha o tigre ainda, né? Tem que te ligar. O tigre tava alguma parte de cima aí. Onde é que tu tá agora? Tá, peguei minhas coisas. Pronto. Tem um piteiro lá embaixo. Te liga, né? O teu piteiro. Eu vou pegar ele agora. Vou guardar o cara. Ah, eu vou dar uma volta aqui e ver se eu acho um agentável. Você sabe que na área do Daniel ali, que tem os Daniel, é bem mais tranquilo, né, gente? Pra tomar o Daniel. Deu. Pronto. É, não, na área dos Daniel não deve ser tranquilo, Liv. Imagina se nós tivéssemos apanhando aqui agora. Imagina se eu vou conseguir voar. Ah, não vou conseguir voar. É muito peso. Eu tô com... Batonou o gargalo também de peso. Uhum. Deixa eu ver... Por causa que o outro piteiro tinha mais peso, né? Deixa eu jogar essa tifuna. Ainda, peso. Pronto. Olha, eu também, minha primeira agentável. Aqui tem um... Ah, piteiro. Tô subindo. Não, uma tapejara e um... Como é que é o nome do... Um titerezo aqui. Bom, a gente tem outra armadilha. Tem agentáveis na frente lá, ó. Tô vendo daqui, ó, Caju. Bem na frente, aqui tem uma. Dá pra agrar. Tá, então me avisa se tu agrar ela. Então vem, vem, vem pra cá. Só que o problema é eu ficar preso de novo na trap, né? Tá, eu agro ela, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que tu tá. No mesmo lugar, só que mais pra frente ela tá. Agora, por que que eu não consegui sair daqui? Ah, como é que ele não saiu, cara? Acho que as agentáveis me agraram. Só pode, porque... Me trancaram. Tá bem pra frente. Nossa, eu tô perdendo muito... Perto do... Perto do... Ah, por causa do frio. Aqui tem frio. Tinha que ser um pouquinho mais pro quente. Tá... Tá, tá perto de ti aí. Perto do drop. Vai lá pra armadilha. Que eu agro ela. Tô vendo ela lá. Então vem que eu fecho ela aqui. Ela tá longe. Deixa eu parar pra pegar uma estamina aqui. Nossa, caiu um bicho em cima dela aqui. Acho que é um tigre que caiu em cima dela. Mais um? Uhum. Caiu lá de cima. Deixa eu ver se ela vem em linha. Aham, veio. Pronto. Tá, para de bater no meu ptero, desgraça. Ela tá atrás de mim? Tá atrás de mim. Ah, eu tô olhando já quase ligando aqui o meu joguinho. Só porque eu não sei. Lá vem. Lá vem ptero. Ela tá vindo atrás de mim? Ticou. Voltou, 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 voltou. Ela voltou pra tretar lá, desgraçada. Não, tem duas. Deixa eu olhar não. Vê se eu pego uma aqui. Vem cá, minha filha. Isso, vem. Vem. Deixa eu ver lá. Agora eu consigo ver. Ah, ela ficou presa. Peraí. Level 55. Tá bom. Pode trazer. Tá em ti, tá em ti. Tá, tá, tá. É que eu quero fazer que ela fique batendo no ptero. É, deixa ela dar um toque e não vai rápido que ela vem. Só vem. Vem, minha filha. Ah, ficou preso de novo ptero. Mas que ptero, filho da puta, velho. Vou ter mais uma lá. Vamos derrubar essa aqui primeiro. Vamos, vamos. Depois a gente traz outra. Deixa eu pegar aqui. Tem que cuidar pra não matar, né? É, vamos derrubar antes que um lobo venha e mate, ó. Pior que esse sai lá de cima. Tamo cuidando pra não matar, ó. É, o problema é que essas aqui tem um inferno pra cair. Hum. Hum. Tinha até me esquecido disso, que ela só morre fácil. Dá um tempinho deixar o narcótico. Ela tá toda cagada, né? Eu não sei se ela não vai morrer. A gente não tem um negocinho pra ver, né? Dá um tempo. Caiu, caiu, Caio. Não, boa. Eu tenho o Prime das outras agentáveis aqui. Hum, boa. Vou botar nela já. Vou botar. Prime, um pouco de carne e narcóticos aqui. Aqui o lugarzinho é ruim demais. A gente vai controlando o torpor, mas tá de boas. Ataco narcótico e Prime, deixa eu... Hum. Marcar aqui. Comida aí dentro do ptiro. Cara... Boa, valeu, valeu. O que o pavão é madeira aqui com motosserra. Tá divino. Hoje eu vou descer ali pra pegar água. Hum, hum. Minha vida tá indo pro belelhão. Ah, eu tive que comer muito. Minha vida... Nossa, pavão, nossa, cara. Vou pegar uma água ali já vai. Hum, hum. Eu vou morrer daqui a pouco. Bom, pelo menos o colchão tá aí, né? E o fogo nem adianta aqui? Não. Após o frio. Se você quiser passar aqui e pegar aqui o corpelúdo, você vai falar quanto que tem de pisa esse ptiro. Hum. 200 e ficou peludo. Ainda bem que nós não estamos de aliança. A aliança vai junto? Vai. Já começava bem daí já. Bom que nós ainda ia ter um monte de dino já, Caio. Tá quase. Vai tá mais já aqui. Eu vou dar um TP pra base já direto. Chegou na base, já faz uma... Uma sala de agendados. Tô chegando. Eu dou TP pra ir e daí... Daí a gente vai atrás do Mega Téreo. E aí eu vou recolher as camas aqui. Pelo... Tá morto. 80... 96... 56... Se eu fizer 2 peitoral, dá 160. Sobra 40. Qual que é o TP aí? Não dá pra fazer 2? 2 peitoral, 2 peitoral. É... Oeste... Vanaland e Oeste. Oeste S. Tô dando TP aí. Tá. Pelo. Então dá pra fazer 2 peitoral. 2... E 2 luvas. 1... Ele vai faltar. Cor peudo. Faltou. Ahhh... Que tamanho. Faltou 40 cor. Pega aqui comigo aqui. Pega aqui comigo. Pega aqui comigo. Oh my God. Aqui de novo lá. Eu só não passei mais pra você. Porque você não ia... Não, não ia dar pra carregar mesmo. É. Tá. Tem que fazer a selocaiva. Tem... 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 Tem luva... Tem a luva ali. E um peitoral. Na base. 71 de cor peluda aqui já resolve já, né? Hum? 71 de cor peluda. Nossa, não. Dá pra fazer uma luva e mais um pedaço de cor... Não. Dá pra fazer uma luva. Vamos se arrastando. Uhum. Nossa senhora. Também vou tomar esse Mega Terra e vou ao Bershka. Preciso dormir. Não, mas quiser deitar a gente larga. Faz a manhã. Também não precisa... Não tem... Não é desespero também. É sem estresse. O que é no estresse. Só na sofrência é o Atami do... Oh. Oh. É título do gaúcho ali. Só na sofrência. Tava olhando ele se arrastar agora com o piteiro aí. O que é! Ahahahahahahahahahahahahahahahahaha Deve ver. O humor dele ficou 3% o negócio lá, cara. Hehehe Eu fui lá bater o ovelho e ver para isso. É em... Eu fui o o ovejo dele. Não, eu ia ter que ficar. Eu ia ter que ficar fazendo outro turno. Não adianta. Ai... O cara ia encher de bagulho na porta aqui. Miserável. Vamos lá.